E o primeiro paredão dessa temporada já está formado e eu confesso que eu gostei e me surpreendi com esse paredão. Não imaginava que teríamos Yasmin Brunet no primeiro paredão do BBB, gente. E ela foi, pelo voto da casa, inclusive, ela foi a segunda mais votada da casa. Giovanna, que entrou do puxadinho, na questão de afinidade, foi a mais votada. O Maicon foi a indicação da líder, Deniziane, que já tinha falado que colocaria ele no paredão, porém, colocaria ele no VIP também, porque foi um combinadinho que eles fizeram na hora da prova, os finalistas, os que chegaram até a final da prova. E a Yasmin Brunet acabou recebendo ali cinco votos da casa, foi a segunda mais votada. Também caiu nesse primeiro paredão, que é um paredão simples. Não teve anjo, não teve prova bate-volta, não teve muita dinâmica. Simplesmente, indicação do líder e os dois mais votados da casa. E como que está o movimento na internet? As enquetes, nesse momento, meu povo. Olha só, vou começar pela enquete mais importante dessa internet, que é o canal do Adalto. A enquete canal do Adalto. Lembrando, meu povo, que nesse momento está diferente, hein? É quem você quer que fique no Big Brother Brasil 2024. Quem você quer salvar. É o voto do amor, tá? Mudança, novidade, esse ano do BBB. Até um certo tempo, que a gente não sabe, vai depender do Boninho. Até um certo momento, o voto vai ser para ficar. E depois de um certo tempo, o voto vai ser para sair da maneira tradicional. Mas nesse primeiro momento, que a gente não sabe até quando vai ser, não é metade da temporada, tá? Tem gente que fala que vai ser metade voto para ficar, metade voto para sair. Não vai ser exatamente na metade. Pode ser a qualquer momento. Isso já foi falado no próprio G-Show. A Globo mesmo já divulgou que vai ser o Boninho, o Big Boss, quem vai decidir quando é que vai fazer essa mudança, essa virada de chave. Mas esse paredão, no momento, o voto é para ficar e a votação está dessa forma. 47% na nossa enquete, né? 47% para a Yasmin ficar. Giovanna, 32%. E o Maicon, 21%. Estou achando muito por cento para esse cara, hein? Estou achando muito por cento. Vai ser ele o eliminado, né, gente? É impossível que a Yasmin vai ser eliminada. E a Giovanna, que não tem, né, a galera nem conhece ela. A gente nem conhece a Giovanna ainda para a gente dizer alguma coisa, né, se ela fica ou se ela sai. Ela me lembra um pouco a Nairobi, da Casa de Papel, essa Giovanna. Vocês não acham que ela lembra um pouquinho, gente? Me lembra um pouquinho. Mas está aí, então, essa é a nossa enquete nesse momento. Já tivemos mais de 10 mil votos. Você que ainda não votou, vote na nossa enquete na comunidade, tá? Já que na média do votalhada, vamos lá, meu povo. A média dos sites e blogs aqui apurados pelo votalhada, temos duas enquetes apontando para a eliminação da Giovanna e todas as outras estão apontando para a eliminação do Maicon. Na média final, temos Yasmin Brunet com 48,59%, Giovanna 29,42% e Maicon 21,99%. Estou achando a diferença pouca também aqui, hein? Já na média do Twitter, o Maicon está saindo em todas as enquetes. Aqui ele já está saindo com um pouquinho mais de folga. 53% da galera fica Yasmin, 33% fica Giovanna, 12% fica Maicon. Portanto, Maicon está sendo eliminado aqui no Twitter também. Já no YouTube, média do YouTube, todas as enquetes absolutas também aqui apontando para a eliminação do Maicon. 52% fica Yasmin, 30% fica Giovanna, 17% fica Maicon e na média zona final, estamos falando de mais de 455 mil votos computados nas principais enquetes entre sites, blogs, Twitter e YouTube. 52,76% fica Yasmin, 32,19% fica Giovanna e 15,05% fica Maicon apenas. Portanto, Maicon eliminado segundo aqui as principais enquetes da internet, inclusive a nossa aqui do canal. Lembrando que, voltando, o voto agora nesse momento é para ficar, até a gente não sabe qual o momento, mas no momento o voto é para ficar. E também tem um sistema misto de votação. Você entra no G-Show, primeiro você vota no voto único, você vai lá e dá um votinho no voto único, depois você vai lá se você quiser e coloca as fraldas e fica lá votando sem parar no voto de torcida que eles chamam, que é o voto de mutirão, é o voto infinito. E aí depois vai ser tirada a média desses dois. Eu acho que a gente vai acertar aqui no canal, a gente tem um histórico de acertos muito bom aqui nas nossas enquetes, no nosso levantamento aqui do BBB, da Fazenda e tal. Toda vez as nossas enquetes a gente acerta a maioria. A gente sempre erra algumas enquetes em toda temporada. Eu acho que só o primeiro BBB, que foi o BBB19, que a gente acertou todas as enquetes unanimamente. Depois, todos os outros realities, a gente acertou a maioria das enquetes, só que a gente sempre errou algumas ali. Eu acho que agora nesse sistema de voto único, pelo menos o voto único, nós vamos acertar todos. O voto de mutirão não, porque no YouTube só permite um voto. Então a gente sabe que a votação, a torcida pode fazer alguma coisa acontecer. Não é necessariamente a pessoa que a maioria das pessoas querem que fique, é quem fica no reality, é quem tem mais engajamento. Então uma pessoa, tem 10 pessoas que vão lá e votam uma vez em uma pessoa. E vai lá e uma pessoa e vota 100 vezes em outra pessoa, essa uma pessoa faz o trabalho de 10 pessoas muito mais, entendeu? Então o final das contas é mais o engajamento, é mais a disposição das pessoas na internet, que faz até um campeão no reality, que determina quem vai sair, quem vai ficar, do que de fato a quantidade de pessoas que querem que ela fique. Então o voto único trouxe, faz com que essa diferença diminua um pouco, porque vai ter tirado uma média, mesmo que os dois vão ter o mesmo peso, o voto de torcida e o voto de mutirão, vai ficar mais justo, na minha opinião. E a gente vai ver como que isso vai acontecer. Os dois que entraram do puxadinho, que entraram imunes nessa primeira semana, que é o Davi e a Isabelle, já estão aqui nas figurinhas exclusivas dos membros, hein? O Davi e a Isabelle, a gente viu, né? Eu vi lá no G-Show o percentual, trouxe aqui no dia do programa da estreia, e independente se fosse voto único ou voto de torcida, os dois seriam os escolhidos, certo? Independente se fosse voto único ou se fosse voto infinito, tradicional, seria o Davi e seria a Isabelle, os dois que entraram no BBB através do puxadinho. Acredito eu que amanhã a eliminação do Maicon, já estou considerando que é o Maicon eliminado, inclusive já até tirei a figurinha dele aqui, tá? Coloquei a Yasmin Brunet, já até tirei a figurinha do Maicon. Então, acredito eu que a gente vai ter uma... que também vai ser a mesma coisa, que mesmo se fosse voto único ou voto de torcida, seria o Maicon quem seria o eliminado. Eu acredito que essa questão de voto de torcida, isso vai ter um peso maior, isso vai mexer no game mais pra frente. Aí a gente vai conseguir ver a diferença. Falar, opa, se fosse voto único sairia esse, se fosse voto de torcida apenas sairia esse, mas aí na média saiu esse, entendeu? Eu acho que essa diferença, o conflito ali entre o voto de torcida e o voto único, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Pegaram o ranço da loira, digo lá dentro, de CRD Flores Encantadas. Pois é, gente, o Luigi, o Lucas Luigi, temos três Lucas lá dentro, né? Então a gente tem que falar o sobrenome deles. Ele tá, gente, num desespero e numa ideia fixa em relação a Yasmin, que assusta, porque a Yasmin votou nele ontem na hora da formação do Paredão, né? Mas ele tinha votado nela antes e ele ficou pistola, né? O Luigi ficou pistola porque a Yasmin votou nele. E ele começou a ir pra um lado que ela subestimou ele. Olha só isso daqui, meu povo. O cara ficou possesso na madrugada. Luigi confessa ter se sentido subestimado por Yasmin Brunet no BBB24. Olha isso daqui. A relação de Lucas Luigi e Yasmin Brunet está estremecida no BBB24. Em conversa com Vanessa Camargo e Maicon, Maicon é o tio da merenda que tá no Paredão. O brother confessou ter se decepcionado com a modelo. Olha o que aconteceu. Durante a formação do Paredão, Yasmin votou em Maicon, em Maicon não, no Lucas. Aqui tá errado. Votou no Lucas Luigi com a justificativa de ter se decepcionado com ele. O Maicon foi votado pela líder Deniziane. Luigi ficou chateado com o comentário e desabafou com os aliados. Olha isso. Durante a madrugada, ele falou sobre um episódio em que se sentiu subestimado pela sister. Eu votei nela porque ela subestimou a minha mente, disse ele. Luigi relembrou uma conversa que teve com Vanessa e Yasmin sobre o banco de sementes da Suíça. Segundo ele, Brunet se mostrou impressionada com o fato dele saber sobre o assunto. Sabe qual foi a frase que ela me soltou? Poxa, você sabe disso? Disse ele. Dizendo assim, né? Como se a Yasmin tivesse ficado surpreendida com o fato dele saber sobre isso. Certo? Vanessa aconselhou Luigi a tentar conversar com Yasmin sobre o assunto. A cantora ainda saiu em defesa da amiga. Não acho que ela iria te subestimar, disse aí a Vanessa Camargo sobre essa questão toda. Tem essa fala aqui um pouquinho mais completa. Foi nesse momento aqui na varanda ontem, a Vanessa, o Maicon e o Luigi. O Maicon, gente, também. É sério, eu estava pensando em começar a anotar algumas coisas que ele estava falando. Lá dentro de absurdas. Algumas coisas assim, absurdas mesmo que ele estava falando. Eu queria anotar para começar a falar com vocês, mas não dava, gente. É porque ele não parava. Ele não parava de falar um minuto e não fazia sentido. Ele ia para um assunto e voltava para outro e tal. É realmente assim, eu fiquei assustado com o nível de... Não sei se é perturbação de TDAH, não sei. Não sei o que acontece com o Maicon, mas ele fala sobre tanta coisa. Ele começa a falar dele e depois ele fala da pessoa. Que ela tem que acreditar nos sonhos dela. Falou com a Vanessa Camargo, alguma coisa do tipo. Falei, meu Deus. Meu Deus, mas assim, do nada. Ninguém estava... Ele começa a falar dele, que ele está mal. Depois, no meio do desabafo dele, ele está aconselhando a pessoa. Enfim, é uma confusão, gente. Sobre aqui o Lucas Luigi, voltando, né? Olha só. Luigi explica que votou em Yasmin porque ela subestimou a sua mente. Vanessa falou o seguinte para ela. Vanessa, nosso papo era completamente inteligente, completamente avançado ali. Quando nós estávamos falando sobre os suméricos, né? Que é aquela questão dos bancos de semente. Sabe qual foi a frase que ela me soltou, a Yasmin? Poxa, você sabe disso? Aí, não satisfeita, continuei o assunto. Fingi que não escutei. Quando eu falei do banco de sementes da Suíça, você sabe disso? De novo, ela falou. Então, o Luigi está aí se sentindo subestimado pela Yasmin Brunet. Depois, ele acabou falando também, né? Reclamando. Pô, ela votou em mim. Ela votou. E ele é todo pilhado. Ele tem uma vibe meio Lucas Penteado também, hein? Atenção, atenção, hein? Levantei aí uma bandeira de perigo. Perigo. Ele tem uma vibe de Lucas Penteado ali também. Aí, ele tirou a camisa enquanto ele estava conversando com os caras lá. Pô, aí vem os 400 mil seguidores dela para cima de mim depois e tal. Porque ela votou em mim e tal. Porque ele ficou bolado porque ela falou que ele foi uma decepção para ela. Na hora do voto, a Yasmin estava perdidona ali, né? Ela podia, inclusive, ter se safado votado na Pitel. Ela podia ter votado na Pitel, que recebeu um voto a menos do que ela. Se ela tivesse feito as contas ali e deixado empatar, que a líder Denisiane ia desempatar. Acredito eu que a Denisiane desempataria mandando a Pitel. Não ia mandar a Camarote. Yasmin, acredito eu. Não sei também, né? Mas era uma chance que a Yasmin tinha e ela não teve. Ela não fez. De empatar ali jogando voto na Pitel. Ela perguntou ali na hora, ai, quem foi que votou em mim? E pediu para algumas pessoas levantarem a mão ali. E ela foi e votou no Lucas falando que ele foi uma decepção para ela. A Yasmin Brunet ficou bolada ontem, que ela recebeu os votos, né? Acabou caindo no paredão, segunda mais votada da casa. E ela prometeu que se ela voltar, sempre tem isso, né? Mas ela prometeu guerra aos homens da casa, né? Aos homens que votaram nela, claro. Caso ela volte do paredão, desse primeiro paredão. E ela vai voltar. Então a gente quer essa guerra, hein, Yasmin? Olha a cara dela. A gente quer essa guerra. E Yasmin Brunet está no primeiro paredão do BBB24 e não está feliz com isso. A modelo recebeu cinco votos da casa e vai disputar a Berlinda contra a Maicon, que é o merendeiro, e a Giovanna, lá do Puxadinho. Em conversa com a sister do Puxadinho, com a Giovanna, ela se mostrou revoltada por ter recebido votos apenas de homens. Votaram em Yasmin, Lucas, o Lucas Henrique, que é o compadre Washington lá, o Buda, o Nizam, o Juninho, o Lucas Luigi, que se sentiu subestimado por ela, e o Maicon, o tio da merenda. O tio da merenda também está no paredão após ter sido indicado pela líder Denise Yane. O Maicon, ele tinha falado antes, quando a Denise Yane chegou para ele e falou que provavelmente ela ia votar nele, que ela poderia votar nele, ele já chegou lá para o quarto e falou para a galera que ele queria ir para o paredão junto com a Yasmin Brunet. É burro também, né? Mas chegou lá e pediu para que a galera votasse na Yasmin. Ela não sabe disso. Na verdade, o Bin Laden jogou lá no Ao Vivo, né? Que rolou uma combinação lá no quarto. Ele acabou jogando isso no Ao Vivo, né? O Bin Laden, gente, é... Cara, ele é completamente atrapalhado, eu acho. Deixa ele lá, porque eu acho que ele, por si só, não vai gerar conteúdo nenhum. Mas as confusões que ele... Ele pode gerar confusões que vai gerar conteúdo para outras pessoas. O Bin Laden, ele não pode sair agora. Por mais que ele tenha o carisma de uma porta, ele não pode sair agora. Ó, Yasmin falando. Eu achei engraçado que esses homens, que só homem votou em mim, achei estranho. Já estava com bode de homem, agora estou mais ainda. Uai, Yasmin. Vai generalizar assim. Esses caras, se a gente votar do paredão, a gente vai atrás de um a um. Então, disse ela para a Giovana. A Giovana, gente, que é essa daqui, né? Que está no paredão. Para ela, foi a melhor coisa ter caído nesse paredão. Ela não sabe ainda. Isso fez com que ela se unisse com a Yasmin Brunet. Ela ganhou uma visibilidade que ninguém está tendo ali nessa primeira semana. Principalmente quem entrou do puxadinho. Que entraram depois ainda. Então, para a Giovana, foi maravilhoso. Ela recebeu votos da casa. Ela se expôs. O Brasil conheceu ela porque, agora, do puxadinho, fala-se mais da Giovana do que da Isabelle, que foi a que entrou pelo voto do público. Se aproximou da Yasmin por isso, porque as duas estão no paredão. As duas se aproximaram e tal. Se aproximaram, na verdade, se conheceram através disso. E ela está no paredão ao lado do cara cancelado. Ou seja, não vai ser ela a eliminada. Não vai ser as meninas. Vai ser o Maicon o eliminado. Então, para a Giovana, ela não tem essa consciência ainda nesse momento. Mas, para ela, foi a melhor coisa que aconteceu ter caído nesse paredão. Por questão de visibilidade. E ela está no paredão ao lado do cara cancelado. Ou seja, não vai ser ela a eliminada. Não vai ser as meninas. Vai ser o Maicon o eliminado. Então, para a Giovana, ela não tem essa consciência ainda nesse momento. Mas, para ela, foi a melhor coisa que aconteceu ter caído nesse paredão. Por questão de visibilidade. Pô, você entra no reality. Um cara já se cancela. Você cai no paredão ao lado dele. É a melhor coisa. Só que é aquilo que eu falo. Ela não tem ainda essa consciência. Olha só isso daqui. Giovana chora após ser a mais votada no primeiro paredão do BBB24. Difícil. Ela já estava segurando o choro ali durante o ao vivo. Durante a votação mesmo. Quando ela percebeu que estavam indo nela. E, principalmente, depois que começa aquele bando de gente sem personalidade. E começa a ir na pessoa só porque ela está mais votada. Cara, eu acho isso péssimo. Já é para a gente ficar atento. Quem são essas pessoas sem personalidade que votam nas pessoas. Porque, no efeito manada. Isso é ridículo. E não vem falar que não tem motivo. Não, porque todo mundo tem motivo. Por isso que eu gostei da Beatriz. Ontem, que ela chegou e falou assim. Aconteceram duas situações com a Fernanda no banheiro. Não sei que situações são essas. Mas, aconteceram duas situações que eu não gostei com ela. Gostei que a Beatriz foi lá e jogou. Ah, não gostei porque fulano fez tal coisa. Não gostei. Isso que é motivo. E todo mundo já tem um motivo. Não adianta. Não está tudo de igual para igual, não. Já, com certeza. Porque eles falam isso lá dentro. Entre eles. Ah, eu já não gostei disso daqui. Já não gostei que fulano fez isso e tal. Igual a Raquel. Chegou. Não sei se foi a Raquel. Uma do puxadinho. Chegou lá. Olha, eu vou votar na Pitel. Na Giovana Pitel. Porque ela foi a menos receptiva com a gente. Se botou menos à disposição para ajudar a gente na hora que a gente chegou. E foi arrumar as camas lá. Todo mundo ali recebeu a gente bem. A Giovana foi a que menos se prontificou. A que menos recebeu a gente bem. Basta. Um ótimo motivo. Sabe? Agora chegar e não saber falar, gente. Ficar oscilando ali. Eu odeio isso. O Matheus, gente. O Matheus que ganhou uma visibilidade. Vai ser uma planta esse Matheus, tá? Cadê ele? Nem estou achando ele aqui. Cadê Matheus? Aqui. É o último dessa fileira aqui do meio. Que ficou até o final da prova com a Deniziane. Chegou depois lá na Deniziane. Tentou votar na Isabelle. A Isabelle tá imune. Aí depois ele falou. Então eu vou votar na Giovana. Porque os guri tão tudo indo nela. Então eu vou nela. É sério, mano. Você afirma que você vai no efeito manada. Nem pra você tentar puxar um motivinho à toa. Jogar uma afinidade. Que ainda cabe nesse momento, né? Não gosto muito. Mas ainda nessa primeira semana. Ainda cola. Semana que vem já não quero ninguém falando afinidade, hein? Claro que vai ter, né? Tem gente que na última semana tá falando afinidade. Mas o Matheus, ele confessa ainda que ele vai no efeito manada, né? É que os guri foram tudo nela. Eu vou nela também. Caramba, gente. Você mostra sua falta de personalidade assim. No ao vivo ali. Na votação aberta pra todo mundo, inclusive, né? Mas aí a Giovana, né? Óbvio, ficou bolada. Ela não sabe ainda o quão é bom pra ela estar nesse paredão, né? Mas aí, olha só. Giovana ficou chateada por ter sido indicado ao primeiro paredão do BBB24. Ela foi a mais votada da casa. A formação do primeiro paredão foi feita na noite de ontem, terça-feira, e movimentou a casa. Giovana, que faz parte do grupo Puxadinho, recebeu oito votos da casa no total. Em conversa com Davi e Juninho, ela se mostrou decepcionada com a situação. É muito difícil. A gente sabe o tanto que a gente quer estar aqui, a qualquer custo. Giovana ainda confessou que está se sentindo distante da casa. Não vou falar que sou capaz de tudo por isso. Não vou arrancar a cabeça de vocês que estão comigo para eu ficar sozinha. É um trem. Parece que cada vez que eu estou chegando, o trem está se distanciando mais. Disse Giovana. Juninho tentou aconselhar a Sister e acredita que as pauladas estão só começando. Ela finalizou dizendo que estar na Berlinda já no começo do jogo é muito ruim. Foi o que ela disse lá no tempo, nos 30 segundos dela, de permanência, para defender a permanência dela. Ela falou, poxa, é complicado porque não tive a oportunidade de fazer nenhuma prova. Cheguei depois de todo mundo. Os grupos já estavam se formados e tal. A Giovana Pitel já vem com um bico gigantesco. Não é receptiva com a gente. Ela não falou isso, mas eu que estou falando. Mas é complicado mesmo a situação. Mas amanhã à noite ela vai ter um alívio muito grande, que não vai ser ela a primeira eliminada. Não sei se ela vai ter esse conhecimento, se ela vai ter esse entendimento, na verdade. Mas foi bom para ela ter ido para esse primeiro paredão junto do Maicon. Porque o Maicon está lá para sair. Se o primeiro paredão não fosse esse, se fosse uma outra pessoa do lugar do Maicon, aí seria ruim para ela, porque ela teve menos tempo ainda do que todo mundo para se apresentar. Ela não teve o Big Day, porque no Big Day, gente, todo mundo ganhou seguidor e tal. Depois o Puxadinho foi todo mundo apresentado de uma vez no Fantástico. Então você entende? Aí o 1 muda muito, igual a Lady Ellen. A Lady Ellen ganhou seguidor para caramba, porque ela foi a primeira anunciada no Big Day. Depois a Globo demorou um tempão. Aí anunciou ela e o Bin Laden juntos. O Bin Laden já estava nas listas, todo mundo já sabia. Então a novidade ali era a pipoca Lady Ellen. Depois a Globo demorou para caramba para mostrar uma outra pessoa. E aí nisso a Lady Ellen ganhou um seguidor, porque só tinha ela. E a galera querendo ver mais nomes. Então tudo isso, gente, a maneira como a Globo divulga, a forma, a ordem que eles divulgam, o timing, tudo isso influencia muito na popularidade da galera. E aí, gente, sobre essa polêmica toda em relação ao Vinícius e tudo o que aconteceu na prova, o Tadeu Schmidt chamou o Vinícius para conversar ontem. Por que, gente, a Globo deu uma vacilada em não entender direito que aquela prova ele teria que usar uma outra prótese? Segundo o Tadeu, nós ainda estamos aprendendo aqui a fazer o programa, mas ele levou três próteses para o programa. A prótese que ele estava usando ontem não era a prova d'água. No meio da prova, a produção foi lá e trocou, sugeriu ele que ele trocasse a prótese por uma prova d'água que ele tem também. Então, foi um vacilo da Globo de não ter falado antes que ia envolver lama, meleca, alguma coisa do tipo, para que ele usasse uma prótese que pudesse molhar, certo? Olha só, e aí o Tadeu chamou ele para conversa. O Tadeu conversa com o Vinícius sobre próteses e prova de resistência no BBB24. Gostei da conversa aqui. Percebi o Tadeu meio tenso durante a conversa, porque eu acho que a Globo deve ter chegado para ele e falado assim, né? A direção, falado, olha, Tadeu deu merda. A gente poderia ter previsto antes que, na verdade, a prótese tinha que ser outra e tal. Vamos lá conversar com o cara. Olha só, a edição dessa terça-feira do BBB24 exibiu uma conversa de Tadeu Schmidt com o Vinícius Rodrigues sobre a primeira prova do líder que foi de resistência. Pouco antes, o apresentador explicou que o brother tirou a sua prótese em um momento da prova e que, até então, a produção não havia percebido que ele não usava uma à prova d'água. Olha, como foi a conversa? Tadeu perguntou a Vini sobre as suas impressões sobre a prova e o atleta respondeu, Aquele mix de emoção antes da prova. Fiquei muito na dúvida. Saber qual perna ideal eu deveria usar e agora eu já tenho a lição aprendida para, quando for assim, já entrar com a perna à prova d'água. Ele explicou a sua decisão de tirar a prótese durante a prova. Foi instintivo mesmo. Eu falei, consigo desse jeito aqui. Vai dar certo. Vou pular aqui. Depois que troquei, foi só entrega. Porque na primeira rodada, que foi até no ao vivo, que foi o Maicon que desafiou ele, na hora que ele caiu ali nas bolinhas e tal, e se atrapalhou ali com a perna, ele tirou e foi sem a perna. Ele mesmo falou que ele foi no modo saci. Foi pulando de uma perna só e tal, que para ele é mais confortável, foi mais confortável naquele momento ali, ao invés de passar naquela meleca com a prótese. Ele quis proteger, na verdade, a prótese dele ali naquele momento, porque aquela que ele estava usando não era a prova d'água. Você tem que ter o direito de fala. Sou um cara amputado. Tenho autoridade para brincar. E esse foi o gatilho para quebrar esse clima meio chato, disse Vinícius. Porque o Tadeu perguntou ali sobre alguma coisa, sobre brincadeiras, sobre o que pode ser falado ou não com ele, sobre isso. E aí ele falou, eu sou um cara amputado, eu tenho autoridade para brincar. E esse foi um gatilho e tal. Cara, o Tadeu queria, obviamente, sinalizar ali para o Vinícius. Ele deixou ali um espaço aberto para que o Vinícius se manifestasse caso ele tivesse ficado incomodado com as brincadeiras do Maicon. Eu entendi dessa forma, do tio da merenda. Eu entendi dessa forma, que o Tadeu deixou ali a porta aberta para que o Vinícius falasse caso ele tivesse ficado incomodado. Mas o Vinícius não ia falar. Ali ele não ia falar. Eu acho. Porque, pô, vai parecer que é mimimi, vai parecer... Não é, não seria mimimi se o Vinícius reclamasse ali, chegasse e falasse da falta de noção do quão ridículo foi o comportamento do Maicon ali. E eu super apoiaria. Mas o Vinícius, acredito eu, estava com medo de ser taxado como mimimi isento, como o cara que está tentando militar ali em cima da causa dele, da causa dos paralímpicos e tal. Então, sabe, complicada essa situação, né? Ó, estamos aqui para prender junto. sobre a deficiência, sobre a pessoa com deficiência. Qualquer coisa você fala daí e a gente fala daqui, pontuou o Tadeu. Ó, Vinícius amputou uma das pernas aos 19 anos após sofrer um acidente de moto em Maringá, no Pará. No Paraná, desculpa. Após o acidente, ele se tornou atleta paralímpico e foi medalhista de prata em Tóquio em 2020. Ó, ao público, o Tadeu explicou que Vini levou três próteses diferentes para o programa, uma para cada tipo de situação. Ele também falou sobre a situação da prova. Ó, depois da saída do MC Bin Laden, o Vinícius mais uma vez foi escolhido para subir no alçapão e encarar o desafio. Até aquele momento, ele estava usando uma prótese que não era a prova d'água e se mostrou preocupado em molhar a prótese com aquela gosma verde, o que poderia estragar o equipamento. Foi só aí que a gente entendeu que ele não estava com a prótese à prova d'água e essa era a preocupação dele. A gente também não sabia. E aí o BBB ofereceu a possibilidade dele trocar a prótese. Ele trocou e acabou a preocupação. O Tadeu também, nesse momento, falou alguma coisa sobre ainda estamos aprendendo a fazer e tudo mais. Eu acho que faltou um pouquinho antes. É uma bobeira. Deram bobeira ali no final das contas de não ter se informado direitinho, né, com o Vinícius sobre qual era a prótese para cada situação e avisar para ele antes. Vai ter lama verde, vai ter meleca verde, vai molhar, certo? Olha só, gente. Separei aqui também uma matéria interessante para a gente comentar agora sobre o Vinícius. Olha isso daqui, gente. Vinícius conta que recebeu um briefing sobre um comportamento Nossa, fiquei gago agora. Recebeu um briefing sobre o comportamento de Yasmin Brunet no BBB24. Eu achei interessantíssimo ele falar sobre isso, gente. Porque Yasmin algumas pessoas que seguem ela, eu não seguia ela, tá? Sabia, obviamente, quem era ela desde sempre, né? Filha da Yasmin Brunet, da Luísa Brunet, da modelo, mas não sabia nada da personalidade dela. A galera que segue a Yasmin, minha irmã segue a Yasmin, fala que ela é uma pessoa difícil de entender. Porque ela é meio adolescentezinha, ela acha que ela ainda é meio adolescente, talvez, né, tem 35 anos. Ela acredita em ET, acredita em sereia, acredita em teoria da conspiração. Ela é confusa, ela vive num mundinho só dela. E ela já se envolveu em diversas polêmicas. E parece, né, segundo, parece que ela trai polêmica pra ela, a Yasmin Brunet. Essa é a verdade. E o Vinícius, falando, que recebeu, o Vinícius é o atleta, tá? Que recebeu um briefing sobre a Yasmin. Eu achei isso interessante pra gente comentar, ó. Vinícius Rodrigues revelou que recebeu o briefing sobre a participante Yasmin Brunet no BBB24. Em conversa com MC Bin Laden e Lucas Luigi na madrugada dessa quarta-feira, ele falou sobre o assunto. Ó, Vinícius estava falando sobre as mulheres que considera bonita dentro da casa e contou que foi aconselhado sobre o comportamento da modelo. Segundo ele, o briefing recebido era sobre Yasmin ter problemas com outras mulheres da casa. Você viu que quando a Manauara, a Isabelle, chegou, ela ficou meio... E aí ele não completou. Bin Laden não respondeu o comentário do atleta. O funkeiro disse que gostaria que Isabelle fizesse parte do quarto em que eles estavam, o quarto gnomo. Então tá aqui o Vinícius falando que ela tem problemas com certas mulheres e tal, tipo talvez rivalidade feminina. Ela tinha um problema dela com a Vanessa Lopes, que elas ali meio que botaram um ponto final no dia de estreia. A Yasmin até chegou a falar, eu vi os meus cristais e os meus cristais disseram que ela estaria aqui. Até sonhei com ela. Isso que eu acho que vai irritar nas pessoas. A Yasmin acredita em muita coisa. Entende? Que para algumas pessoas, inclusive para mim, é um pouco sem noção. Então, eu vi os meus cristais falando que a Vanessa ia estar aqui. Que cristais, Yasmin? Foi o Léo Dias que soltou isso. O cristalzinho dela chama Léo Dias. Todo mundo sabia que a Vanessa Lopes ia entrar nesse BBB. desde novembro. Estava falando sobre o nome dela, da Yasmin, sobre o rolo todo do Medina. Enfim, mas segundo aqui o Vinícius, a Yasmin Brunet ficou meio assim quando a Isabelle, que é a Manauara, que ele chamou, entrou lá no reality. Não sei, vamos ver se vai enrolar essa coisa da disputa feminina ali, da rivalidade feminina envolvendo a Yasmin. não sei, vamos aguardar para a gente ver. No momento, a Yasmin está bolada com os homens que votaram nela. Prometeu guerra aos homens que votaram nela no paredão.